Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez que eu ia perguntar se a vez é que mais um videozinho, mais um episódiozinho de Raikyuu! O episódio número 11 aí, dando curtinho da nossa sériezinha, mano. Após aí, né, a engrenagem da... Mano, eu sempre fujo o nome, velho, do time, velho. Caraca! É, começar a rodar, né, velho? Começar a encaixar, né, mano? Então, vamos ver aí, mano, que vem pela frente aí. E, galera, pedi só pra você deixar aquele likezinho maroto, se inscrever aqui embaixo, ativar o sino de Belém, Belém. Se quiser seguir nós lá no Instagram, o arroba do Anime Se Action, nosso arroba. E aqui também na descrição fica nosso Discord, caso você queira entrar lá pra bater uma ideia, receber notificação quando serve de novo, coisas do tipo. Também, né, se você quiser considerar se tornar um membro aqui do canal, né, mano? Exato, quem puder virar membro ajuda demais, tá bom? Tem valor pra todo mundo, com cada valor você recebe uns benefícios. É só assistir o vídeo que vocês vão ver tudo. Atualmente, mais de 30 vídeos liberados ao virar membro. Mais, até. Quase 40 já estamos chegando. E é isso, né? Agradecer a todos os membros. Muito obrigado, vocês ajudam demais o canal. Agradecer ao Antônio, o Impera, a Mariana e o S2 especial para a Taiga, o Marcos e o Igor. Como eu consegui já acabou de dizer, meu mais profundo agradecimento a todos os membros do canal. Especial é o nosso querido Impera, Antônio, nosso querido Mariana, valeu, vocês são fera. E aquele mais especial, nosso querido, nosso querido Marcos, nossa querida Taiga, nosso querido Igão. Valeu, agradecer. São os bravos dos bravos. E agradecer a todos os membros do canal. E como eu consegui a gente, dá uma olhada aqui no vídeo aqui embaixo, do lado do botão de inscrever, tem o botão de se tornar membro. Lá conta tudo que, todos os benefícios e tem muita coisa mesmo, então vale a pena bastante. E, Gonzaguinha, bora lá, mano? Faz a chinesinha então pra nós, aquela bolada. Um, dois, três, quatro, sete, oito. Inclusive, a gente tá fazendo a votação pro anime novo exclusivo dos membros. Então se você quiser virar membro, dia 15 rola a votação. Se você quiser participar, já votava e qualquer anime que vai ser novo exclusivo. Vinte e dois, vinte e dois, né? Ah, também eu consegui. Eu vou mandar um salve lá pra galera do RPG, lá do Discord, mano. Valeu, galera, vocês são fera lá. Tá tiltado, hein, isso deles. Moscou demais, que a game ficou pensando, pensando, pensando. Aí, ó, tomou. Aham. Esse time a gente viu muito pouco, né, cara? Primo. É, esse time aí também é brabíssimo, né, cara? Olha isso. Aham. Mais um pontinho. É, dá pra usar o Bokuto como uma estratégia também, né, mano? Porque os caras ficam esperando que vai ser ele, que vai ser ele e a outra pessoa que faz. Aham. Mas já melhoraram bastante a comparação dos primeiros jogos, né? A gente tomava um surra atrás de sua, né? Melhorou. Melhorou. Tirou a atenção dele. Aham. Vai tomar. Caraca, que tapasso, velho. Olha. Olha. Que tapa, mano. Só o tapa. Ó, esse cara é muito brabo. O Bokuto é muito da hora. Cara, mas que estratégia boa deles, né, velho? Porque aí você fica, mano, você perde, você para de focar nele e aí quando você tá focando em outra pessoa, os caras jogam nele de volta, tá ligado? Joga. É bem dinâmico esses caras. Fiz ali, fiz ali também, quadros. Pronto, a gente vai dar uma motivada nele. Para ele voltar for power, tá ligado? Aham. Olha lá. Ei, ei, ei. Muito bom. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Faz uma proposta milionária para ele, mano. Convida ele para vir para a Karasuna, velho. Fala assim, ó. Te pago aí. Faz uma oferta para ele para mudar de escola, tá ligado? Faz a boa, sai o meu do ano, hein. Acho que ele nem vai, mano. Ele é de outra região, ó. É. Óbvio. Óbvio. Mas às vezes é bom falar o óbvio, né, mano? Porque às vezes... O cara... Mesmo sendo óbvio, o cara não percebeu, né, velho? Mas ele percebeu, tanto que ele se desculpou, pô. Não, sim. Tô falando geral, pro time, né, cara? Aham. Tudo bem. É, eles estão... Eles estão atrasados, né, mano? Eles são a... São a tartaruga do rolê, né, velho? Não. É, analogia aí que ele fez, né, com tinta. Sei lá, muito bom aí. Motivador. É. 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 Pô, os caras, meu Deus, velho. Ainda tem um tempinho, vamos... Os caras estão no vício, velho. Mas não ia estar mais aguentando, velho. Subiu o morro aí, já subiram já? Apagaram a punição? Não. É, eles... Eu não acho que eles igualaram a esses times, mas eles já estão bem perto, né, velho? Ah, não. Aí foi só treino. Eles não estão perto ainda. Eles têm que treinar, pô. É. Porque a gente sabe que eles já não estão dando tudo assim, né? Então, o que eu tô falando? Eles ainda não estão no patamar. Mas eles estão ficando perto já, tá ligado? É, vão enxergando lá. Olha, voltam e já vai ter o torneio. É, papo 1. Achei que ele ia dar uma... Toalhada no cara. No cara até que... Antônio Nunes. Não, não é isso. Um churrascal agora, né? Ah, é, né? A promessa do churrascada, né? Pegar ali um... Cebolinha, saladinha... O bagulho tá bom, hein, velho? Quem conseguiu perder o babá, velho? Carta. Também, né? Os caras... Tanto que ele treinou, né, velho? A forma deve estar giga, né, velho? Oh. Ah, mas maneiro esse bagulho, né, velho? Poxa, muito show, mano. Os caras tudo se reúnem, faz o jogo, depois faz uma comidona. Mói o encontro legal, né? Nossa, só que o dinheiro pra isso, velho. Carne pra todo mundo, velho. O governo japonês tá bancando, né, velho? Tá brabo. Mó caro fazer churrasco. Imagine pra tanta gente. Ah, depende... É tão caro que eu nunca fiz churrasco. Depende, depende, mano. Depende de que carne tu vai trazer, tá ligado? Se tu for trazer uma carne de segunda, é barato. Se tu for trazer uma carne de primeira, aí é mais caro. Mesmo se for de segunda, é caro pra fazer, hein? Ah, aí já nem é tanto, mano. Ah, pra você não. Pra mim é. Tanto que eu nunca fiz, né? Só vou no dos outros, né, mano? Ah, porque tu não tá... Com a pobreza... Mano, os caras, em vez de comer, tá com uma carne deliciosa, mano. Chamando eles, os caras... Agora é os três que ficam defendendo ela. Hum. Ah. Ah. Tem que botar a carne aí pra dar sustância, pô. Aproveita que tá de graça, né, cara? Quando nesse momento que é de graça, mano, tu mais enche a barriga, tá ligado? Tu vai pá, pá, pá. Carne, carne, carne. Uhum. Tava no rolê ali, tem que ir pra dar preju, né, cara? Ah. 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 Tá com... Ela também é mal envergonhada, né? Mó na dela, né? Não é? Olha o tamanho desse cara. Como ela vai... Ah, licença, licença. Quero pegar uma das de carne. Eu já tava pedindo licença, velho. Abre espaço, quero comer. Ah. Ah. Os caras, mais gente boa e ainda tava, mais... Tá em choque, né? Pronto, os caras ficam todos... Oh. Apaixonei. Não é? Então é isso aí, né, cara? O brabo, né, mano? Nossa, mano Top 3 aqui Olha Tem dois caras maiores que ele, velho Tem dois caras maiores que ele, velho, hein, mano? Tem Tem dois caras maiores que ele, velho, hein, velho Mas também não é só assim Não é se você venceu um jogo com o top 1, tô top 1 Não, né, cara? É lógico, né? O cara é o top 1 porque ele ganhou vários campeonatos, né, velho? Ah, fez a boa, né, mano? Chamou o time, o time evoluiu Treinou bastante, comeu churrascão Oh, mano, foi bom pra eles, hein? É Holy, né? Mano, mas é aquilo, né, mano? O bagulho do Japão aí tá pagando bem o governo, hein, mano? Tá matando as escolas bem remuneradas, hein, velho? Cê tá doido, velho? Bom demais O bagulho é o asco Mano, se nós sairmos uma vez na nossa escola pra ir pra algum lugar foi muito, velho É, então Cê lembra? Cê lembra? Nós foi ver o bagulho do Rio lá uma vez, nem lembro como é que era o banheiro do Rio Eu não fui, pô Ah, tu não foi porque tu não quis, porque foi na sua sala Eu lembro, pô Tu foi sim, não foi? Eu não lembro Acho que tu foi sim É isso O Renato é da hora que ele se motiva fácil, né, velho? Oh, mano Enquanto a maioria tá, pô, mano, tem uns caras muito brabos, mano Complicado pra eles Ele tá tipo, nossa, tem uns caras mais brabos que eu, cara Que da hora Dá tchau, Gonçalves, dá tchau pra galera aí, mano Eu não Já já eles estão de volta aí no campeonato Passaram dois episódios e estão de volta E aí, mano? Acertaria? Cara, hoje eu também tô um pouco pessimista Então 79% das vezes eu acertaria, cara E você, velho? Ah, hoje com certeza Acertaria sem dúvida Hoje eu não erraria, é Ah, hoje eu tô um pouco pessimista, mano Porque o vento tá contra, né, velho? Vamos ver aí, qual que é o roleplay Certo Ok Olha, já pularam o primeiro game Maneiro, né? Aí é bom, mano A outra já É, ela chegou ontem Claro que é o primeiro dela É, pra galera o terceiro, né? Boa desculpa, né? O mosquito passou Vamos ver se ele conseguiu fazer agora a boa É, não Jogou no livre É, e você viu que ele não teve nem que fazer esforço pra pegar a bola, né? Então ainda não tá aperfeiçoado, não, cara Tô treinando pra isso É, é isso aí, mano Ele não vai nem mostrar o rosto dele, mano Vai deixar nós curiosos Olha aí, mandeirinho Tava afastado Tava afastado Tava afastado Tava afastado Tava afastado Porque ele gosta, cara Não precisa ser Um deus pra continuar jogando um jogo Que você gosta, velho Que isso, cara Esse é o papo que os caras falam Bom, né Tá voltando a... Espera aí que volte a amizade com o irmão, né Voltada pro brabo aí, né Tá Ó o corvão Pra impressionar a galera, hein, mano Que agora eles tão treinados, mano Ó o corvão assim Olha, dá uma muralha, velho Ô, cara, que saudade desse maluco, velho Faz tempo, hein, velho Dá teco, né, velho Mais ou menos Faz tempo Porra, faz tempo Primeira temporada Sei lá Episódio 18 Faz um tempo aí, velho Ó, aí Da escola do maluco lá, mano Do brabo Que eu esqueci o nome dele Ou alguma coisa Oi, Kawa Oi, Kawa, isso Mano, sempre os caras confundem Eles ficam falando torino, velho Você já notou? Tava reparando também É, então Às vezes aparece torino em vez de caroço Não sei porquê Não sei se é Pode ser Não sei se pode ser o da legenda Mas acho que não, né Porque já foi mais de uma vez Tudo, né Foi várias Olha lá Do barro, né, mano Exato Nascido e criado no barro, né, cara Você conhece, né, velho Coisa Ó, a voz do cara Um ano, pô Gostou do mais japonês? Não Chegou horrível, cara Horrível Fluente japonês, cara Me respeita Hoje É, isso E acabou Hoje, no caso, amanhã, né Que? Acabamos, né, cara Cara, mais um episódiozinho bom Aí pra finalizar o arco de treinamento Aí, né, mano E começar o arco do campeonato, hein, cara Então eu tô bem ansioso Pra próximos episódios, né, cara Tamo, né, velho Cara, tem alguma coisa Que você tá sobre esse finalzinho aqui Desse episódio Se não, finalizar o vídeo por aqui Pra gente prolongar muito Não, pode finalizar, hein Então, galera Muito obrigado a quem tá achando até aqui Mesmo de coração, mesmo Valeu, galera Vocês são feras de feras Feras de feras Não sei, vocês são feras demais E, mano, agradecer Quem deixou aquele likezinho Quem se inscreveu aqui embaixo no canal Quem ativou o sino de Belém Belém E também quem segue nós lá no Insta E quem também é membro aqui do canal E acho que é isso, né, cara Então, valeu Falou Tchau